Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Deixa eu fazer logo agradecimento ao nosso cigano, arrasou meu filho Vibração, obrigada aqui por fazer toda terça-feira essa bagunça no meu estúdio que eu adoro. Eu já disse pra ele, meu filho, eu queria que caba um pouquinho da barrica. Gente, olha, vamos agora, você vai conferir aí de casa, o nosso pinça e moda. É isso mesmo, nós vamos até o shoot day, no resultado você vai ver agora. Alô, chega aí, hoje nós estamos aqui no shoot day para apresentar todas as novidades e as tendências que vão estar nos pés das mulheres no verão de 2013. Cris Tamer e Sofia Alckmin são as convidadas de honra do blog Betis e vocês vão conferir tudo o que aconteceu nessa noite junto comigo. Pisa fundo e vamos nessa. Falar de shoot day, não falar de blogueiras, hello, não dá. Bárbara e Emily, meninas, me contem tudo, não me escondo nada. Vocês são aficionadas por sapato? Amo, sou totalmente, quero sempre comprar e amo, gosto muito, muito mesmo. Assim, aficionada até quanto? Assim, vale muitos pares de sapato por meio? Não muitos, assim, sapato, bons pares de sapato. Eu não sou muito assim, neurótica de comprar vários, eu gosto de bons. Você, tem sapatomania? Eu tava até conversando com Bárbara sobre isso, que eu sou sapatólatra, tenho mais de 100 pares de sapato. Sapatóloga? Lata. Sapatólatra. Sapatólatra, eu amei isso. Sapatólatra, quero fazer terapia, porque eu sou sapatólatra, eu sou sapatólatra. É, exatamente, eu amo comprar sapatos. E conta, você, Bárbara, gosta, assim, de detalhes ou você gosta dos básicos que combinem com várias roupas? Eu acho que a gente tem que ter alguns básicos, né, pra aquelas ocasiões mesmo que pedem um sapato básico. E alguns mais, assim, estavagantes, pra quando a roupa for muito básica, dar um contraste com o sapato, né? Quem vem primeiro, o sapato ou a roupa? Depende muito, por exemplo, ah, eu quero muito usar esse sapato hoje, então eu vou comprar o look a partir daquele sapato, entendeu? Não pode ser, eu vou botar um sapato vermelho, ah, eu posso botar um azul fine, ou então eu vou querer usar um look nude, entendeu? Um sapato vermelho. Alguma coisa que vocês já gostaram, assim, específico na coleção? Essa ideia é linda, que até eu vi a blogueira Tassi usando e eu quero muito, ela acha que eu vou comprar. Eu gostei muito dos sapatos com spikes, o spike tá super em alta, então eu tô adorando tudo que tá investindo em spikes. Me ajuda, o que são spikes? Exatamente isso. Pra mim era pastinha, são spikes. E ela fica bem trendy. Bem trendy, gente, eu adorei essa coisa de blog, entendeu? Assim, palavras, entendeu? Vocabulário, assim, adorei. Meninas, então vamos arrasar porque a coleção tá batada, vamos embora. E shoot's day só é possível por conta dela, né? A Alessandra Ferraz, que promoveu tudo isso, esse encontro maravilhoso. A ideia é essa? É juntar os amigos, as blogueiras, bater um papo e trocar boas ideias? Exatamente, é integrar, né? Integrar a moda com a clientela, com a sociedade de São Luís, né? É fazer esse bate-papo, né? Que vem descontrair e apresentar o que nós temos de melhor pra satisfazer o ego da mulher, que é um bom sapato. Eu quero que você me fale dessa coleção que está, assim, coloridíssima e impecável, né? Impecável. A coleção tá perfeita, sabe? Bintropical, corresponde ao nosso clima, né? É um clima quente, né? Vem como o próprio neon representa, né? Alegria, luz. Essa é a nossa coleção. É o que a Alessandra Ferraz, em passeio de com a shoot, tem pra apresentar pra nossa sociedade, pra nossa mulher. Alô, chega aí. Estão aqui entre elas. As estão aguardadas, estão esperadas. Sofia e Cris, as meninas da Bete. Eu quero saber quem é a Bete no fim da história. A Bete, ela não é ninguém, especificamente, mas ela é uma vontade que a gente tem, que a gente teve desde o início, de fazer um blog, um site que incentivasse as pessoas a serem quem elas são realmente, expressando o estilo delas na moda, na maneira de se portar no dia a dia. O Bete, ele é a abreviação do Be True to Yourself, que nada mais é... Be True to Yourself. Arrasou! Olha só, o que vocês colocam lá, Sofia? Vale tudo? O que vocês olham no dia a dia? O que vocês estão sabendo de tendência? O que vocês gostam de postar? A gente nunca quis focar o blog, assim, pra ter regras do que tá usando, o que tá usando, qual é a bolsa que tem que ter, ou o sapato. A gente sempre imaginou, são lugares da gente poder trocar ideia, mostrar tendência, estilos diversos, não é só no meu gosto ou no da Cris, mas tudo que a gente vê que tá acontecendo, a gente coloca lá. E fora isso, a gente pensa meio que no universo feminino. Então, a Cris, que é mãe, também dá dicas de criança, a gente às vezes coloca dicas de viagem, de beleza, tudo que faz parte do nosso universo, a gente compartilha lá. Agora eu quero saber uma coisa, gente, uma dúvida que eu tenho há muito tempo. Tendência. Quem é que dita essa tendência? Quem é que diz que nesse verão a posta tal é o que tá em alta? Existem os birros de pesquisa, que são grandes escritórios, né, são grandes cabeças que vão pensando e já vão definindo as tendências, por exemplo, agora já tem de 2015, 2016. E são várias pessoas que começam a estudar e a definir o que são isso. Tem desde antropólogos até cientistas sociais. Estudo sério, né? Seríssimo. Muito mais do que a gente imagina. Comportamento humano. Pra poder dizer como você vai se portar daqui, dali pra frente. Não é só uma questão de moda. A moda é mais uma dessas vertentes dessas pesquisas. Mas é uma questão de lifestyle como um todo. Olha só, agora já vamos falar de verão. 2013 já está chegando e o verão vem com tudo, né? Inclusive, assim, cores e muitas cores. Como é que vocês estão avaliando esse verão aí? Já resumiu. Cores e muitas cores. É muita cor, neon, estampa, mistura de texturas, de cores, tudo junto. Que é pra ser alegre, feliz, todo mundo é colorido. Vocês apostam muito nessas misturas? Apostamos. E aguarde que vai ter mais novidades. Porque segunda a gente vai pra Paris, cobrir a semana de moda lá. Então vamos ficar dez dias fazendo as nossas pesquisas, colocando tudo no site. Indo a todos os desfiles importantes pra gente trazer em primeira mão pra todo mundo que lê e nos acompanha. tudo que a gente acredita que vão ser mesmo, assim, apostas pro verão e pro inverno do ano que vem também. De mulher pra mulher, Betis. www.betis.com.br Acessem e a gente vai ficando por aqui. Falou! Tchau! 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 Tchau!